Mas é o seguinte, como eu venho falando aqui alguns dias atrás, eu resolvi fazer uma série de lives aqui com vocês sobre um assunto que muita gente tava me pedindo pra falar, que era como montar um estúdio, né? Como ter um estúdio de desenho, um estúdio de ilustração na própria casa de vocês, né? Como é que vocês podem transformar o quarto de vocês num estúdio e poder trabalhar de casa com seus clientes e ter um equipamento que dê pra fazer as coisas da melhor maneira possível? Então eu vou fazer uma série de lives aqui pra poder falar sobre esse tema. Vamos ver se esse formato funciona, pelo menos uma live por dia de alguns minutos pra falar sobre tópicos específicos sobre um determinado tema. Eu vou fazer aqui, espero que vocês curtam e quero ver o feedback de vocês no inbox aí, nos comentários, pra gente trocar uma ideia. Depois eu vou colocar essas lives também no YouTube. Beleza? Deixa eu ver a galera aqui, ó. João Paulo tá falando, me dá um oi, por favor, cara. Oi, por favor, João Paulo. Show de bola. Então vamos lá, meu. Tem uma galera entrando aqui. A primeira coisa, eu dividi, como eu disse, em alguns tópicos, né? Pra gente poder explicar da maneira mais didática possível o que vocês podem fazer pra começar a ter um estúdio em casa e já conseguir trabalhar e conseguir fazer as coisas de vocês, do quarto de vocês. Vamos lá. A primeira coisa que eu pensei aqui, o que eu quero falar hoje sobre, é sobre meta. Primeira coisa, cara, a galera começa a montar um estúdio, quem quer ter um estúdio em casa, já começa a montar comprando as coisas ou fazendo dívida pra caramba, já comprou no computador, em mesa digitalizadora e não sei o que. Cara, não precisa no começo. Primeira coisa que você precisa ter, na verdade, é uma meta muito clara. O que é uma meta muito clara? Vocês já tiram uma lista no País das Maravilhas, né, cara, que tem o gatinho que fala que pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. E ter meta significa saber pra onde você quer ir. Então, assim, vou dar um exemplo aqui. Se você quer trabalhar com ilustração voltada pra quadrinhos. Eu quero trabalhar na Marvel, quero trabalhar lá nos estúdios de quadrinhos e tal. Você vai montar o seu estúdio em cima dessa meta, certo? Se eu quero montar um estúdio de desenho onde eu quero ser ilustrador de livros infantis, por exemplo. Aí você vai ter materiais, você vai montar o seu estúdio com materiais que te levem pra conseguir trabalhar com desenhos infantis. O que eu quero dizer com isso? Cara, tipo, materiais mais lúdicos. Aí você vai comprar aquarela, você vai comprar uma mesa de desenho pra poder trabalhar. Enfim, às vezes você compra uma mesa digitalizadora, daquelas mais top, entra numa dívida astronômica. Só que pro seu objetivo, pra o que você vai fazer, você vai desenhar mais no papel. E vice-versa. Então, ter uma meta muito clara é o primeiro passo, cara. Eu quero trabalhar com caricaturas. Então, você só precisa de uma prancheta, papel, caneta. Essas canetas aqui, cadê? Tem umas canetinhas. Tem um monte de caneta aqui. Ah, não vou achar, cara. Mas tem as canetas específicas pra isso. Enfim, você tem que ter muito claro com o que você vai trabalhar. Eu quero trabalhar com gráfica. Eu tô dando vários exemplos aqui pra cada um se identificando com um objetivo. e pelo menos tentar clarear um pouco as ideias de vocês pra isso. Quem vai trabalhar com gráfica, com impressos, por exemplo, pode começar com o mouse. Eu fiz um workshop agora, semana passada, onde eu ensinei a ilustrar com o mouse. Você não precisa ter uma mesa digitalizadora pra começar. É óbvio que com o tempo você vai conseguindo seus primeiros clientes, você vai se aprimorando. E isso vai exigir um equipamento melhor. Mas qual que é a parte legal da história? É que você já vai conseguir investir nos equipamentos com a grana que você vai ganhar com seus próprios desenhos. Ou seja, o seu estúdio vai te dar grana pra investir no próprio estúdio. E aí sim que funciona. Resumindo, a ideia é que você seja uma empresa. Você se veja como uma empresa. E pra começar você precisa ter uma meta muito clara. Então assim, façam esse exercício ou essa reflexão aí pros próximos dias. Amanhã eu vou falar de outro tópico que eu separei aqui. Mas começando por meta, sabe? Tenha uma meta bem clara. O que você quer fazer da vida? Ah, eu quero viver de desenho. Isso não é uma meta, cara. Na boa, isso aí não tá claro. Isso só vai te deixar mais confuso. E não vai te dar tanta clareza do que você precisa fazer pra alcançar essa meta. Quero viver de desenho, cara. Todo mundo quer viver de desenho. Mas você quer desenhar pra quem? Você quer desenhar? Você quer trabalhar como frila? Beleza. Como frila do quê? Qual vai ser sua habilidade específica? Você quer fazer caricatura? Você quer fazer cartum? Você quer fazer charges? Você quer fazer tirinhas? Você quer trabalhar com animação? Enfim, você tem que saber o que você quer fazer. Pra aí sim criar um plano. A gente vai falar sobre isso também. Mas pra poder alcançar essa meta e não investir em equipamentos que você não vai usar. Ou investir tempo e energia em coisas que não vão ser úteis, pelo menos nesse começo. Beleza? Essa é uma dica. Vou falar de outras dicas logo mais. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui. Se vocês quiserem fazer perguntas sobre essa parte, coloquem aí que vai ser legal. Como eu disse, esse vídeo vai pro YouTube também. Então coloquem as dicas aí que tenho certeza que as dicas de um vai ajudar outros que assistirem esses vídeos depois e tal. Ó, o Rairanta perguntou em ilustração digital qual área pode ser usada. Cara, eu acho que você não assistiu a série Segredos da Ilustração do ano passado. Mas só no Guia do Estudante, se eu não me engano, tem 25 profissões pra quem trabalha com ilustração. Velho, você pode trabalhar com ilustração pra editoras, editorial, né? Pra livro, você pode trabalhar com ilustração publicitária, agências de publicidade, produtoras. O que mais? Você pode trabalhar pra mercado institucional, né? Que é fazer mascotes e ilustrações internas pra empresas e tal. Além das... Essa eu tô falando das que a galera conhece, né? Game Design, esse tipo de coisa. Mas você pode trabalhar muito também com outras que a galera não conhece tanto. Que é tipo cenografia, storyboarder, figurino. Cara, isso tudo tem mercado e a galera nem sabe que tem. Ó o Adriano perguntando qual a melhor área pra um iniciante deve ser atuar como desenhista. Cara, não tem essa de melhor área. A melhor área é que você atua melhor, sabe? Putz. Eu vou te falar um monte aqui. Eu comecei pela caricatura, depois eu fui pra ilustração, depois eu fui pra animação. Mas não tem uma regra, assim, cara. Comece pelo realismo, comece pelos quadrinhos. Então se você escolher a sua área e se preparar pra ela, dificilmente vai dar errado. Para quadrinhos é viável investir em uma mesa digitalizadora no início? Cara, depende. Depende. Se você for fazer... Tá vendo? Você vê como é importante informação, né? Você vê como é importante informação. Às vezes, quer trabalhar com quadrinho. Mas, por exemplo, se você for trabalhar com cores, talvez uma mesa seja importante. Mas você pode começar ilustrando com mouse. E é possível sim, tá? Dependendo dos quadrinhos que você for fazer. Agora, se você for trabalhar com traço. Se você for fazer só lineart. Você pode fazer no papel, com nanquim, que é a maneira tradicional. Muita gente ainda faz até hoje com nanquim e pinta no computador, entendeu? Então se você for desenhar a parte da lineart, você consegue fazer no nanquim. Se você for fazer roteiro, aí você não precisa. Só precisa do word e de rafis, né? Que você vai desenhar ali só os rabiscos, os esboços, pra ir pro desenho depois. Então, assim, essa meta, cara. Eu quero trabalhar com quadrinhos. Tá bom, mas que tipo de quadrinho? Que área você quer trabalhar com quadrinhos? Você quer ser roteiro? Você quer desenhar? Você quer fazer a lineart? Você quer pintar? Você quer fazer cenário? Você quer fazer letra? Ter muito claro qual meta que você quer. Quadrinhos? Beleza, mas... Ó, 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 se liga. Viver de desenho é a meta macro. Trabalhar com quadrinhos é a meta... Beleza, tá fechando, tá detalhando. E aí você começa, tá bom. Quadrinhos. Que quadrinhos? Quadrinhos adultos? Marvel? Comics ou mangá? Já é... Aí você vai detalhando mais ainda, beleza. Marvel. Quero trabalhar no estilo super-heróis. Ok. Desse estilo super-heróis você quer fazer o quê? Você quer fazer cenário? Você quer fazer personagem? Você quer pintar? Você quer fazer só arte final? Você quer fazer letra? Você quer desenhar? Enfim. É... Tem um monte, cara. Tem um monte que você tem que detalhar muito. Que aí sim vai ficar muito mais fácil você começar. Beleza? Acho que é isso, cara. Desculpa aí, galera, que eu não consegui responder as perguntas. Eu vou fazer vários. Deixa eu só ver um comentário do Marco aqui, ó. O Marco tá falando. Totalmente possível. Mas se você quiser subir o sarrafo, aumentar a qualidade de trampo, a mesa é legal. Uma mesa simples já rola. Mas é exatamente isso. A gente tá falando aqui pra começar um estúdio, né? O que eu faço pra ter um estúdio legal pra começar? Então, você tem que ir galgando. Se você tiver dinheiro pra investir numa mesa, compra uma Cintiq. Tá tudo lindo. Mas, se você não tiver, você consegue começar. O que eu quero dizer aqui, e o que eu quero quebrar em vocês, é aquele mito de que só é possível se tiver um computador foda, se tiver uma mesa digitalizadora top. Não é isso, sabe? Vocês podem começar com o que vocês têm aí. A única coisa que eu quero fazer aqui, nessa seriezinha de lives, é eliminar a desculpa de vocês de que não é possível porque não tem equipamento, ou porque não tem lugar, ou porque não tem, sei lá. Certo? Dá pra fazer com o que tem. Você só precisa se preparar pra isso e ter clareza. Beleza? A primeira coisa é essa. Metas. Pensem na meta de vocês, mas assim, o mais detalhado possível. Comece da macro e vai vindo pra micro até vocês conseguirem detalhar o máximo que vocês querem fazer. Beleza? Amanhã, um novo assunto sobre isso ainda que vai completar essa parada das metas. Certo? Então é isso. Tamo junto, galera. A gente se vê amanhã. Tamo junto. Fiquem com Deus. Aquele abraço.